Música Instituto Nacional Estatística Timor-Leste, o seu ministério competente e o serviço de uma casa, onde a ser produção fosse e arreglada no nível e mantém preço consumidor. Música Presidente do Instituto Nacional Estatística Timor-Leste, Elias dos Santos, a Tocestane, a fãe da apresentação do índice do Preço Consumidor e o Caicully Terça. Elias dos Santos, a Toc winkται o preço-necessidade básico nham boots, morso do tanque e arreglada no nível� rankin, as entidades dos outros precisam fazer o esforço e o ministério competente tem que ser o serviço de uma casa, onde a terça produção e arreglada no nívelco. Primeiro, o produto local tem que terça, e daí é, então, o que vai ser? Onde não foram são? Se o Sen singularmente, o Instituto Nacional Estatística Timor-Leste devem crescer. para o fós, a cada preço não é bem que a área de produtos locais tem que ser, mas hoje não é o consumo de fós e tem que ser, para esse nível dependente da fós e importação. A primeira vez, tem que produzir fós, se você não precisa de fábrica, você não precisa para esse processo, mas fós não tem que ser, e não produzir fós, 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 para o que é esse nível de valor, o que é esse nível de valor. A fós e a raiva não tem problema, o governo não vai subsidiar, mas não tem que subsidiar, porque se a agrotónea fós e a raiva, o fós e a raiva não circulam. Agora, se a produção não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser, então você imagina que o fós e a raiva não tem que ser. Ele já sabe que os dados fós e junho comparam ao fós e maio, com o novo índice de preço consumidor, a data estatística Timor-Leste, a mudança e a deflação comparam ao fós e maio, não tem que ser a posição de inflação, também a maioria necessidade básica e a mercadoria fós e maio. A inflação não tem que ser, mas a parte não tem que ser, mas a diferença é a diferença entre o fós e maio, mas a diferença é a diferença entre o fós e maio. Mas se a agrotónea anual entre o fós e maio de 2024 e o fós e maio de 2023, aí tem a inflação de 2,2%. Portanto, a agrotónea anual entre o fós e maio de 2024 e o fós e maio de 2023. Portanto, ainda não é que o governo não planejou, não é que o programa não se torne a inflação de menos de 4% durante esse ano. Mas nós esperamos que o preço é normal para o fós e maio de 2024 e o fós e maio de 2024 e o fós e maio de 2024. Não é que o preço é normal para o fós e maio de 2024 e o fós e maio de 2024 e o fós e maio de 2024. Também tem o início do vídeo do fós e maio de 2024 e o fós e maio de 2024 e o fós e maio de 2024 e o fós e maio de 2024. a Ginalola Jacinto Fuka Giamen.